Eu gostaria de dar os parabéns aos meus jogadores pela capacidade que tivemos em ganhar este jogo. Eu gostaria de dar os parabéns aos meus jogadores pela capacidade que tivemos em ganhar este jogo pela capacidade de preparação. A capacidade de preparar este jogo foi difícil, mas eu só tenho que estar muito contento com a atitude que toda a equipa teve. Foi até o fim e demonstramos que, mesmo com alguns jogadores que nos últimos estágios estiveram cá e que agora desta vez não estiveram, estamos ao mesmo tempo a ganhar os jogadores que vão dando resposta também. Do ponto de vista do jogo, houve aqui dois ou três aspectos que para mim foram determinantes. O primeiro, na mudança de um posicionamento muito pequeno, mas importantíssimo, na mudança de posicionamento do Salah e do Zizo. O que começou a acontecer no final da primeira parte e depois, ao intervalo, reforçámos outra vez a necessidade desse posicionamento mais interior do Salah, que fez toda a diferença à equipa toda. E depois, a vitória assentou também numa grande concentração e organização defensiva. Quando a equipa se partia, quando o jogo se partia, a minha equipa estava sempre bem organizada atrás, com os médios a fazer um trabalho fantástico, com a linha defensiva a fazer um trabalho muito bom, e que segurou, no fundo, a concentração e a organização acabaram por ser o suporte desta vitória. A minha equipa foi um Gilmar de Fortes, com a equipa, com a equipa da campanha e da equipa, Então, eu quero saber a sua opinião em relação ao que você no primeiro tempo estava mais nervoso, dava mais indicações aos jogadores da linha, mas no segundo tempo, depois que fizemos a segunda substituição de dois jogadores, você ficou mais calmo e o jogo ficou... Sim, porque nós não começámos bem a partida. Quisamos manter as posições, mas tínhamos a equipe muito aberta. E ficava mais difícil de fazer conexões e havia muito espaço para o adversário aproveitar. Ou espaço para o adversário aproveitar. Mas depois mesmo na primeira parte começámos a melhorar e acabámos por cima do adversário. Mas depois, depois do primeiro jogador, nos ajudávamos muito e talvez deixámos o primeiro jogador porque nós somos mais empolgados no momento. Ao intervalo, acertámos ainda melhor esse posicionamento do Zizu e do Salah. E a equipa manteve sempre a organização e saídas para o ataque com possibilidade de fazer, criar perigo e acabámos por fazer o golo. O maior nervosismo foi porque se fizemos um golo em algo que nós tínhamos que ser mais fortes, mais agressivos na conquista da bola, na disputa da bola e não fomos. E porque estávamos bem posicionados, mas tínhamos que estar mais juntos uns dos outros. E todos nós compramos muito bem, mas o que nós precisamos ser mais acreditados. Quem não vê arroba do 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 arroba em Porque não está noito que você ouviu da um afetão. Ou ele meotou,ок ouviu, darauf, que a gente trabalha o ato de tese, é o que ele é um trabalho de nascimento. Há que o tempo é eu consegui fazer. é o mesmo sistema, mas também tem algumas indicações diferentes, como falamos hoje do posicionamento do Salah com também o Zizou. Então a pergunta dele diz que o Hamada, você ainda não encontrou um jogador que pode fazer a mesma coisa do Zizou ao lado do Marmoche e também ao lado do Trezeguê, que é o trabalho que você deu para o Zizou e também aquele posicionamento ele com o Salah. Você não conseguiu também aplicar no outro lado porque o Hamada não... Ah, não, não. São coisas diferentes. E graças, ainda bem, que são coisas diferentes. Se tivermos as mesmas dinâmicas, neste caso, neste jogo de hoje, do Zizou e do Salah, se tivermos na esquerda, não corre bem. Não corre bem, porque o nosso lateral esquerdo é um lateral muito ofensivo. E este jogador daqui tem que ter uma dinâmica de compensação diferente do que tem do lado do Zizou. E hoje tínhamos uma situação muito perigosa. Porque o jogador perigosíssimo da equipa da Guiné era o ala direito. Que nos jogos anteriores tinham uma grande capacidade de se projetar no contra-ataque, portanto, de dar sempre soluções na frente. E nós não queríamos perder a capacidade que o Hamada tem de dar esta profundidade e ao mesmo tempo temos que controlar um jogador destes. E nós tivemos o objetivo hoje em dia, nós tivemos uma camisa que o Hamada não conseguimos ajudar no campo, mas no mesmo tempo, nós trabalhamos também com o outro lado do Zizou e o outro lado do Zizou. Os sistemas, mesmo que sejam iguais em muitas equipas, depois que há dinâmicas e micro-dinâmicas internas, que aí é que faz, se calhar, a diferença entre uns sistemas e outros. São dinâmicas que se criam em pequenas zonas do campo. Agora nós chegamos com Zizou, Salah, Mustafa, Trezegui, Hamdi, metemos cinco jogadores. Se metermos mais um jogador, como vocês estão a dizer, daqui a bocado temos a equipa desequilibrada e é este equilíbrio que tem que existir. Então nós, durante a majeção que nos passamos com o Zizou e com a luta do jogo, e também nos passamos com o Hamada e com o outro lado do Zizou, Salah, Mustafa, Trezegui, Hamdi e Hamdi. Ok, já vai ser bem. Conseguiu sufrir ou não? Não, não consegui. Não consegui. Eu compreendi um pouco, mas... A nossa equipe sofreu muito hoje para conseguir chegar à beleza do adversário. Nós já tivemos pressão deles e também mais ataca do lado do adversário. Esta equipa da Guiné é uma equipa recheada de belíssimos jogadores. A Guiné é um jogo muito bom. Jogo no Valência, no Liverpool, Anderlecht, em França, em clubes franceses, Montpellier. Portanto, estamos a falar de uma equipa de jogadores de qualidade. E ainda mais, nós mesmo a perder, mantivemos a nossa concentração, a nossa organização e fomos à procura da vitória sempre de uma forma organizada. Nunca perdemos a cabeça. Antes, pelo contrário, mantivemos sempre o rigor. E foi isso que nos deu a capacidade de ganhar este jogo. E mesmo quando o adversário marca um gol porque nós não somos invencíveis, não temos que perder a nossa orientação, a nossa organização. E foi isso que fez a diferença. Não, e mesmo que os jogadores de jogadores não formem elem Tennessee. Não, enquanto isso, podemos parar de fazer a nossa organização, e atribuir a nossa organização para o melhorgão, para a nossa organização do dia 7 a dia e o mesmo tempo. Sim, é isso que sim? Não se relaciona muito, mas nós dizemos que o desempenho da defesa foi ótimo, e as pessoas falam, não sabemos, a última hora, a gente já rodou dois rossos de Rússia, ou seja, qualquer um dos rússos de Rússia, não queríamos falar muito, eu não queríamos falar muito, eu não queríamos falar muito sobre o fã, nós queríamos vermos na área do mundo, E aí